Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Não passou nem parou, mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Solta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, esse mar no olhar Quem vai ver, sempre tem, nunca tem quem ama Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lhe dar essa Mas você não vem bem Deixo então, falo só de missão Mas eu sei o rei Então, falo só de missão Então, falo só de missão Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Não passou nem parou, mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Deixo então, falo só de missão Deixo então, falo só de missão Mas você vem Deixo então, falo só de missão Deixo então, falo só de missão Meu bem-querer Meu bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem-querer Meu bem-querer Tenho que de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem-querer Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor O que é o sofrer Para mim Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor Al TV Tô T到 Tchau, tchau. Tchau. Meu bem querido, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querido, tenho um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo com amor.